A gente vai incomodar pessoas em algum momento das nossas vidas. Pode ser porque você se posiciona publicamente ou no seu trabalho, pode ser nas suas relações pessoais mais próximas, tanto com seus familiares, com suas amizades, ou até em conexões mais superficiais. A gente percebe que a gente gera um incômodo, um certo incômodo em outra pessoa. E o que foi extremamente libertador, que eu demorei anos para aprender, mas principalmente para integrar na minha vida, nessas situações, foi entender que muitas vezes não é sobre você. O incômodo que você causa é meio que assim, não é problema seu. É uma questão do outro, é uma questão da outra pessoa. E quando a gente entende isso, é extremamente libertador. E não é de um lugar de vítima ou da pessoa que não quer assumir as suas próprias responsabilidades para fazer as mudanças internas e não colocar toda a sua atenção nas suas próprias projeções e no outro, porque a tendência do ser humano é muito fácil de apontar dedos. Essa é a mudança mais fácil, a mudança do outro, porque a nossa interna é a mais complexa. Então não é desse lugar, é de um lugar, na verdade, muito autoconsciente, muito maduro, porque eu não sou aquela pessoa que eu quero agradar todo mundo, porém eu cuido muito de olhar para mim e de ver quais pontos de melhoria em mim nessa situação que eu atraí, que eu criei, ou naquilo que aconteceu, naquela projeção, naquela dinâmica entre pessoas, no incômodo que eu causei. Então muitas vezes, por muito tempo, eu achava que tinha alguma coisa de errado comigo, que era o problema, o problema era eu, então eu tinha que, nossa, o que será que eu fiz? O que eu poderia ter feito diferente? Ou será que eu fui invasiva? Eu te dou um exemplo. Isso é muito importante, essa observação, essa auto-observação constante, interna, para você perceber essas projeções, para você perceber o que é o seu, o que é do outro, para que você faça esse trabalho também, mesmo quando as pessoas talvez não estejam fazendo. Mas isso, assim, é a primeira coisa, né? E depois de todo esse processo, às vezes você começa a perceber que é sobre a outra pessoa. E isso é muito libertador, porque você passa a não se importar tanto, né? Com o incômodo que você causa nos outros. E isso, eu tenho certeza que já aconteceu na sua vida. Isso aconteceu várias vezes na minha, e acontece até hoje, mas cada vez mais eu tenho essa liberdade de perceber essa experiência e essa situação de um lugar muito leve, saber que eu fiz de tudo o que eu poderia, e isso não é meu. Me conta se faz sentido e se você já passou por isso também. Tenho certeza que sim. E aí E aí E aí Obrigado.